A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo sobre todo o globo da terra, esse dia maravilhoso, glorioso, majestoso e todo cheio de resplendor e glória, dia que se chama hoje, recusijemos e alegremos todos a um nele, no Deus soberano, no Criador dos céus e da terra. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, bom dia a todos os povos e nações, lugares longínquos e perto em todo o globo da terra, bom dia. Vem em revelação a palavra do Senhor nesta manhã gloriosa e majestosa, dia que se chama hoje, para bom ensino, boa instrução, para bom sucesso e vitória, glória, 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 Jesus Cristo maravilhoso, já deste princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe e que ative o sininho, glória, 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 nesse dia glorioso, majestoso e todo cheio de resplendor e glória, dia que se chama hoje, no céu azul, no labor dos homens, no barulho dos seus carros, nos aviões dos céus, na água que despejada do céu, molhou a terra e deu espaço para que toda a semente crescesse e eclodisse, no mandato e no desejo do Deus autista, no soberano Deus, que traz o sustento, o amparo, o auxílio e a transformação através de Cristo Jesus, aleluia, e vem em revelação a palavra do Senhor nesta manhã gloriosa, nesse dia que se chama hoje, no Salmo 103, versículo 1 a seguir, Bendizei, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome, bendize, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios, ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem ensara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel, o Senhor é misericordioso e compassivo, logânimo, azaz e benigno, não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem, quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, quanto ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobretudo. Vem dizer ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedecei a palavra. Vem dizer ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazei a sua vontade. Vem dizer ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Vem dizer a minha alma ao Senhor. Glória, glória, glória. Recebendo vida em Jesus Cristo a palavra atendida. Glória, glória, glória. Povos e nações do Deus Altíssimo em todo o globo da terra, nesse dia maravilhoso e glorioso, a transformação em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória aás. Glória, glória. Glória, glória.